Olá, galerinha de sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da nossa última videoaula, né? Onde nós falamos de seleção artificial, certo? Aí nós vamos avançar um pouquinho aqui, né? Onde nós vamos lá para a página 59, onde está lá o de olho no tema para vocês, tá bom? Ele não está aparecendo aqui na tela para mim, né? Mas vamos lá, agora sim está aparecendo. Aí nós temos o quê? Nós temos a perguntinha, as perguntinhas 1 e 2 que pediram para vocês responderem, né? Vamos lá, perguntinha número 1. Às voltas com uma praga de lagartas em sua plantação de tomates, um fazendeiro resolveu aplicar nela um pesticida. Após a primeira aplicação, 99,8% das lagartas morreram. Na segunda aplicação, morreram 90% delas. Na aplicação seguinte, somente 60% das lagartas morreram. Do ponto de vista evolutivo, o que ocorreu com a população de lagartas na plantação de tomates? Justifique. Bom, gente, o que pode ter acontecido com essas lagartas? Lembra que eu falei com vocês sobre antibióticos e tudo mais? O uso, né? Indiscriminado de antibióticos em receita médica? Pois é. Olha o que que acontece, gente. Essas lagartas, né? Elas foram submetidas a um processo de seleção artificial, ou seja, pelo uso do pesticida, né? Ou seja, sobreviveram aquelas que foram mais resistentes. Então, após a primeira aplicação, foram eliminadas as lagartas mais sensíveis, né? Ao produto. Enquanto as poucas resistentes foram preservadas. Ao longo das gerações, o tamanho da população tendeu a se restabelecer. Com as lagartas resistentes ao pesticida. Aí, como só sobreviveu as resistentes, elas foram procriando, né? Se reproduzindo e acabou criando uma população de lagartas quase que todas resistentes ao pesticida, certo? Aí nós temos a perguntinha 2. Leia o texto e responda. Em 2010, ocorreram no Brasil vários casos de infecção pela superbactéria KPC, né? Que é a Clepsiella filmunai. Para conter a incidência dessa infecção, a Agência de Vigilância Seletária Anovisa determinou que a venda de antibióticos passasse a ser feita apenas mediante apresentação de receita médica, a fim de diminuir os índices de automedicação. É correto afirmar que os antibióticos tornam as bactérias resistentes? De acordo com o texto, qual o objetivo da determinação da Anvisa com relação à venda de antibióticos? Bom, crianças, é correto afirmar que os antibióticos tornam as bactérias resistentes? Não, né? Pois é o uso indiscriminado de antibióticos que seleciona a gente, dentre a variedade de bactérias, aquelas que são resistentes. Com o tempo, as bactérias resistentes passam a predominar a população, ou seja, aquelas que conseguem resistir, né? Se você não usou o antibiótico da forma correta, sem receita médica, o antibiótico indicado para combater aquela bactéria, ela não vai morrer e as outras bactérias que ela for criando vai ser muito mais resistente, né? Então, já não vai mais, aquele antibiótico já não vai mais fazer efeito depois para aquela bactéria. Vai ter que ser aplicado em outro tipo de antibiótico, talvez em uma dose muito maior para conseguir matar. De acordo com o texto, qual o objetivo da determinação da Anvisa com relação à venda de antibióticos? Gente, o objetivo é diminuir a automedicação, né? E assim o uso indevido dos antibióticos, tá? Certo? Vamos lá. Passando para a próxima página, onde já trabalhou a evolução humana, né? Acompanha aí comigo. Aí nós temos, falamos da evolução humana, dos primatas, a linhagem, né? Aí falamos da evolução da linhagem humana e temos duas perguntinhas, né? Para se responder aí, logo depois dessa imagem. Que é também de olho no tema, né? Vamos abrir aqui e vamos lá. Página 61 agora, tá, Crens? De olho no tema. Cite características compartilhadas pelo ser humano e com os outros primatas. Vocês leram, né? Observaram o homem de um detalhe? Viram as características, gente? Gente, primeira coisa é o polegar, né? O ponível, muito parecido. A visão também e a vida familiar, também que é muito parecida, tá? Então essas são as características compartilhadas pelo ser humano com os outros primatas, tá bom? Número 2 pergunta. Durante a aula de ciências, um aluno fez a seguinte afirmação. Os seres humanos evoluíram dos chimpanzés. Você concorda com ela? Justifique. Bom, gente, a afirmação do aluno é incorreta, né? Pois os seres humanos e os chimpanzés compartilham um ancestral comum. O que não foi nem um chimpanzé, nem um ser humano. Mas sim uma linhagem ancestral que se diversificou, tá? Então nós não viemos dos macacos, não viemos de um chimpanzé, tá bom? Certinho? Agora, continuando, nós vamos virar a página, que é a página 62, né? Onde nós iremos responder agora todas as questões que nós temos aí. Nós temos nove questões agora para responder, tá bom? Vamos lá. Você vai registrar no seu caderno, tá? Isso aí é referente ao tema 3 e 4, tá bom? Que a gente viu na última videoaula. Então, em uma tabela, compare seleção natural e seleção artificial, indicando semelhanças e diferenças entre elas. Logo depois, tá, gente? Que o vídeo for postado, eu vou enviar essa tabela para vocês, escrita, tá? Direitinho para vocês copiarem, tá bom? Certo? Mas por enquanto, vamos lá. Então, vamos... Como a gente vai montar essa tabela? Comparando seleção natural e seleção artificial. Vocês vão escrever assim, em uma coluna, vocês vão colocar, em uma coluna, vocês dividem, coloca semelhança, diferença embaixo. Aí, vocês vão escrever, na outra coluna, assim, seleção natural e a outra seleção artificial, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Semelhanças agora entre seleção natural e seleção artificial, né? As duas atuam sobre uma variabilidade já existente nas populações de seres vivos, tá? Essa é a semelhança da seleção natural. Seleção artificial. Ambas selecionam organismos portadores de certas características que tornam mais aptas as condições ambientais. Seleção natural ou mais adequada, né? As condições de interesse humano, que é a seleção artificial, tá? Agora, as diferenças. Primeiro, determinada pelo ambiente, né? Que resulta em adaptações, o que representa o processo pelo qual ocorre a evolução das espécies. Não possui finalidade e nem, tampouco, se destina a um objetivo específico. Então, essa é a diferença determinada pelo ambiente, tá? Agora, a diferença determinada pelo ser humano. Só passou a ocorrer quando o ser humano começou a interferir e selecionar características de seus interesses, dos organismos. Entendeu? Então, a partir do momento que o ser humano começou a interferir, nesse tipo de seleção, né? Ou seja, aquele touro ali, isso começa a rodar desde a agropecuária, da plantação, da agricultura e tal. Vou selecionar os organismos mais resistentes, aquele mais produtivo. Vamos selecionar... Eu expliquei na última aula. Vamos selecionar aquele boi lá, que é de excelente qualidade, pra poder se reproduzir com as vacas, pra poder gerar deserros de alta qualidade e tudo mais, né? Então, por aí vai. Isso começa desde sempre. Depois eu vou mandar tudo escrito bonitinho pra vocês, tá bom? E quando a gente só tá comentando as respostas, não significa que vocês têm que escrever. Igualzinho eu estou falando, tá? Podem colocar com as palavrinhas de vocês, tá bom? Então, não tem problema nenhum. Vamos lá agora. Cite dois exemplos de uso de seleção artificial. Bom, gente, podemos citar, por exemplo, o desenvolvimento de raça de cachorro. Lembra que eu falei na última aula dos cachorros livres, que a gente iniciou lá o nosso capítulo? Então, as raças de cachorro, né? O melhoramento genético de algumas espécies de plantas, né? Isso puramente com interesse comercial, né, gente? Seleção de animais, de altíssima raça, de boi, de vacas, de altíssima produção leiteira, certo? Então, são alguns dos exemplos. Vocês podem citar vários, tá? Número três. Quais são as principais características que distinguem os primatas dos demais mamíferos? Explique como essas características foram importantes para o sucesso evolutivo do grupo. Então, vamos lá. As principais características são, gente, o primeiro dedo, né? O polegar. A visão binocular, né? Ou seja, dois olhos. A vida familiar, né? Incluindo o cuidado com os filhos e tudo mais. Esse polegar, gente, ó, dos primatas, possibilita movimentos mais precisos da mão para agarrar e manusear objetos, tá? E a visão binocular fornece maior noção de profundidade, sendo fundamental para a sobrevivência nas copas das árvores, onde um salto mal calculado pode levar à queda e, consequentemente, à morte, né? Então, e a vida familiar, por sua vez, favorece o desenvolvimento da prole e aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes. Além disso, sugere maior nível de complexibilidade social, né? Ou seja, eles protegem os filhotes. Então, é mais garantia de sobrevivência também para esses filhotes, certo? Vamos lá. A questão número 4. Quais animais fazem parte do grupo hominidae? Bom, gente, o ser humano, né? Que a gente viu lá na nossa aula anterior. O ser humano, o gorilo, o chimpanzé e o orangutão. Certinho? Continuando. Próxima pergunta. Vamos para essa pergunta 5, que é o analisar, né? Um microbiologista colocou uma população de bactérias em um meio de cultura com determinado antibiótico. A maioria delas morreu. No entanto, algumas sobreviveram e deram origem a descendentes resistentes a esse antibiótico. Letra A. Explique por que algumas bactérias sobreviveram e outras não. Bom, gente, algumas bactérias sobreviveram porque apresentavam características de resistências, né? que impediam essa ação do antibiótico. Então, o antibiótico não fez efeito. Elas conseguiram sobreviver, certo? Letra B. Identifique o tipo de seleção ocorrido e relacione a evolução dessas bactérias. Bom, gente, esse é um exemplo de seleção artificial, né? Exercida pelo ser humano, que leva à evolução das bactérias, selecionando as resistentes ao antibiótico em questão que foi utilizado lá, né? C. Existe a relação entre o aumento do número de bactérias resistentes e o uso indiscriminado de antibióticos? Explique. Sim, né? Essa relação existe, né? Por quê? Porque o uso, gente, indiscriminado de antibióticos seleciona bactérias resistentes e que esses micro-organismos, ao se reproduzirem, geram descendentes também resistentes, né? Cuja frequência vai aumentando na população bacteriana. Dessa forma, os antibióticos disponíveis vão progressivamente se tornando inófilos, ou seja, não vão fazer efeito nenhum, tá? Certo? Número 6. Pesquisas científicas apontam para que os seres humanos têm... Apontam que os seres humanos têm parentescos mais próximos com os chimpanzés do que com os demais primatas. Há uma semelhança de cerca de 95% entre os materiais genéticos deles. Em termos evolutivos, o que essa semelhança indica? Vamos lá, gente. Em termos evolutivos, né? É uma grande semelhança, né, gente? 95% é muita coisa. Então, gente, essa semelhança genética entre os chimpanzés e os seres humanos nos permite concluir que ambas as espécies compartilharam de um ancestral comum, né? Certo? Mais recente do que os demais primatas da família humanidade. O que representa um alto grau de parentesco entre essas espécies, tá bom? Então, vamos lá. Número 7. Os inseticidas são substâncias que matam insetos. Vários deles são fabricados para serem aplicados em plantações. Alguns agricultores acreditam que quanto mais inseticidas usarem em suas plantações, menor o risco de elas serem atacadas por insetos. Esse raciocínio está correto? Explique. Gente, não, né? Pois os inseticidas podem provocar a seleção de insetos, assim como a gente falou lá no início das lagartas, né? Então, pode provocar a seleção de insetos resistentes a esse pesticida que ele vai usar, né? Fazendo com que eles passem a predominar na população, floriferando e dificultando ainda mais o controle dessa praga, né? Vamos lá, então, agora para a nossa perguntinha número 8. Leia o texto, observe a imagem e faça o que se pede. Bom, vamos lá. Vamos ler o texto primeiro. Recentemente, o trabalho de detetive, realizado por botânicos, geneticistas e arqueólogos, conseguiu identificar um ancestral selvagem do milho. O ponto de partida para sabermos de onde a planta atual se originou, o que também possibilitou determinar quando os povos antigos começaram a cultivar o grão e utilizá-los em suas dietas. Alguns cientistas descobriram evidências de que o milho seria parente de uma planta pouco provável, uma expressa de grama mexicana, né, chamada de teocinto. Eles descobriram que todos os milhos eram gerenticamente mais similares a um tipo de teocinto do vale do rio Balsas, no sul do México, sugerindo que essa região foi o berço da evolução do milho. Além disso, ao calcular a distância genética entre o milho moderno e o teocinto de Balsas, eles estimaram que a domesticação do milho ocorreu há cerca de 9 mil anos. Então, vamos lá, gente, comparar a espiga de milho com a tal grama. Olha isso. De cima para baixo, né, gente? É o teocinto, depois o milho, o teocinto, depois uma espiga de milho mesmo, tá? Aí, perguntinha da letra A. O que você entende por domesticação de uma planta? Bom, parecido com a domesticação de um animal, né, gente? Então, a domesticação de uma planta, o que é, gente? Que é o cultivo dessa planta, né, gente? Assim como a seleção de características mais convenientes para os interesses humanos. Então, isso é domesticar uma planta. É selecionar aquelas de acordo com os interesses de produtividade, né? B. Por meio de qual processo ocorreu o desenvolvimento do milho atual a partir do seu ancestral silvestre? Bom, gente, pelo processo de seleção artificial das características que o homem desejava, né? Então, ele foi selecionando aquilo que era mais interessante, mais produtivo, né? E economicamente lucrativo. Continuando, nove. Agora nós vamos para a parte aí do compartilhar na número nove, tá bom? Bom, aprendemos que as espécies Homo sapiens e Homo neandertales surgiram de um ancestral comum. Quais são as características que diferenciam essas duas espécies? Faça uma pesquisa para levantar informações sobre elas e construa um infográfico que mostra as características exclusivas de cada espécie. Depois, realize com os colegas uma amostra infográfica. Compare as diferentes formas de apresentar o mesmo dado e verifique como variam os destaques de cada infográfico, tá bom? Bom, gente, essa resposta aí é pessoal, tá? Os dados da atividade devem ser reunidos em uma tabela, tá? Que relaciona a ferramenta utilizada, o número e a variabilidade de sementes ou de grãos coletados, possibilitando a análise dos dados, tá? Então, quem tiver dificuldade em fazer essa número nove aqui, pode entrar em contato comigo, tá? Que eu vou auxiliar vocês na hora de fazer, tá bom? Mas essa é pessoal, né? Cada um vai fazer a pesquisa que quiser, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Aí, na próxima página, a gente fala sobre seleção natural e a diversidade dos bicos das árvores, né? Foi aí que eu pedi a brincadeira para vocês, né? Um videozinho para vocês me guiarem, fazendo a brincadeira com o grão de amendoim, de milho, de feijão, com diferentes grãos, né? Um onde vocês iriam usar a pinça, outro um pregador de roupa e o outro uma tesoura, né? De ponta grossa, né? Tesoura sem ponta. Para vocês poderem ver qual dos bicos, como esses objetos, estivessem imitando os bicos das aves, tá? Já recebi o vídeo de alguns alunos, tá? Espero receber de todos, porque está valendo nota. E eles estão fazendo em família, né? Um brinca com a irmã, outro brinca com a mãe, com a irmã. E coloca lá. E todo mundo, cada um escolhe um objeto, né? Ou a pinça, ou o pregador de roupa, ou a tesoura. E dentro de um recipiente, onde colocou todos esses grãos, vai pegando, cada um pegando com o seu objeto e colocando dentro de um pratinho separado. E no final, conta qual objeto conseguiu pegar mais sementes, né? Certo? Então, foi nessa página que eu pedi a atividade, tá? A atividade está aí, ó, para vocês, tá? Então, ó, eram 20 sementes de amendoim, né? 20 sementes de feijão cru, 20 grãos de milho cru. Então, precisava de pinça, tesoura com ponta arredondada, né, gente? Prendedores de roupa, bandeja de plástico e o cronômetro do celular mesmo, né? Então, o procedimento. O que vocês iam fazer? Poderiam fazer em dupla, em trio, tá? Como vocês quisessem, ó. O bom em trio, porque a gente tem três tipos de semente, né? Então, em trios, espalhem os grãos sobre as bandejas. Cada um de vocês deve escolher uma das três ferramentas. Pinça, tesoura ou prendedor. Aí, junto, cada um deve pegar o máximo possível de grãos, utilizando a ferramenta escolhida, e separá-los conforme a variedade. Comece a marcar o tempo. Vocês vão marcar dois minutos, vão colocar no celular lá o cronômetro, dois minutos, tá? Depois de dois minutos vocês brincando, vocês vão contar, né, e registrar o número e a variedade de sementes ou grãos que cada entregante do grupo consiga pegar. Você, por exemplo, você não precisa pegar só o milho. Você vai tentar pegar dos três, tá bom? Os três tipos de sementes e colocar dentro do seu pratinho. Todo mundo vai fazer isso. Ninguém vai selecionar um tipo de grão, não. Aí, no final, você vai contar e verificar que tipo de grão, qual o tipo de grão o seu objeto teve mais facilidade de pegar. Por exemplo, quantos de milho você conseguiu? Quantos de feijão você conseguiu? Quantos de amendoim você conseguiu, certo? Belezinha? Vamos aí, nós temos mais atividades, né? Então, vamos para o mais atividades. Deixa eu abrir aqui. Vamos organizar o conhecimento. Está aí na página 63 do livro de vocês, tá? Elabore uma tabela. Lembrando que esse trabalhinho sobre o Bíblio das Árvores, tá, gente? Tem até essa semana para me entregar, tá bom? Até quarta, que é quando chega a nossa outra aula. Provo que vocês têm para me entregar, tá bom? Então, até essa semana. Façam aí, rapidinho, com vocês aí, com a família. Mamãe, papai, você, peça ajuda, faça aí. Manda um videozinho para mim, tá bom? Certo? Vai valer nota, hein? Vamos lá. Organizar o conhecimento. Elabore uma tabela com os resultados obtidos pelo grupo. Ela deve relacionar a ferramenta utilizada e o número de tipo de grão que cada um conseguiu pegar. Certo? Então, vamos lá. Para as utilidades a seguir, imagine que cada integrante do trio representa uma espécie de ave diferente. Ok? Vamos lá. Qual das três aves é mais bem adaptada para comer grãos de milho? Justifique. Certinho? Deixa eu só pegar minha página aqui. E aí, 63. Vamos lá. Então, aí, de acordo com o que vocês fizeram, né? Eu espero que cada um de vocês compare a quantidade de grãos que vocês conseguiram pegar de grão de milho com a ferramenta coletada, né? Com cada ferramenta. A ferramenta que conseguiu apanhar um maior número correspondente, né? A ave mais adaptada a se alimentar com grãos de milho. Então, qual é a ferramenta que mais consegue pegar grãos de milho? Certo? Verifica aí. Foi a pinça? Foi o prendedor de roupa? Ou foi a tesoura sem ponta? Qual das três aves? Imagina que as três ferramentas são aves, né? Certo? Qual das três conseguiu pegar mais grãos de milho? Perguntei o número três. Qual das três aves consegue se alimentar de uma variedade maior de grãos? Ou seja, qual dos três instrumentos aí, a pinça, o prendedor ou a tesoura, que consegue pegar mais variedade de grãos? Ou seja, consegue pegar ali praticamente a mesma quantidade de todos. Teve mais facilidade, né? Bom, eu espero que vocês analisem a quantidade e o tipo de grão de sementes coletados com cada ferramenta. E nota que aquela que apanhou mais quantidade parecida de todos os tipos de alimentos, ou seja, aquela ave que não apresentou preferência por um tipo de grão ou de outra semente, é mais adaptada. Ou seja, aquela ferramenta que consegue pegar todas ali, é uma ave mais adaptada ao ambiente e vai sobreviver com mais facilidade porque ela vai conseguir se alimentar, né? Da maior quantidade possível de grãos, de vários tipos de grãos. Se houvesse uma seca no ambiente, número quatro, hein? Se houvesse uma seca no ambiente que limitasse a diversidade de sementes e de grãos, qual das espécies de aves teria mais chance de sobreviver? Explique. Bom, gente, seria aquela ferramenta, né? Que vocês usaram aí, que teria uma... Conseguisse pegar, né? A maior quantidade de grão do selo. Se ela servisse tanto para pegar amendoim, como milho, como feijão. Ou seja, aquela que conseguisse apenas um tipo de grão ou de semente, essa espécie de ave com a dieta muito específica poderia ter a sua população reduzida ou até extinta, né? Agora, pois os integrantes não iam conseguir se alimentar devidamente em decorrência dessa escassez de alimento, né? Agora, pelo outro lado, a ferramenta que conseguisse coletar uma quantidade parecida de todos os tipos de alimento, ou seja, a espécie de ave, né? Com a dieta mais variada, teria mais chance de sobreviver e de se reproduzir. Pois a população não ficaria restrita a um único tipo de alimento. Por exemplo, com aquele objeto eu só consigo pegar feijão. Mas aí não, com aquele objeto eu consigo pegar feijão, pegar milho, pegar amendoim. Então, essa ave, ela teria muito mais chance de sobreviver do que as outras, tá? Vamos continuar. Próxima página. Onde nós falamos de atitudes para a vida, né? Raças humanas. Né, gente? Aí, nós temos um texto, né? Com o título Raças Humanas, né? Lá na página 64. Aí, nós temos algumas perguntinhas na página 65 para serem respondidas, tá? Leiam o texto, tá? Com cuidado, com carinho e vamos para as nossas questões, tá? Trocar ideias sobre o tema. Vamos lá. Em grupos, debatam as seguintes questões. De acordo com o texto, a evidência científica que não existem raças biológicas nos seres humanos é suficiente para promover o fim do racismo? Explique. Não, né, gente? Infelizmente, não, né? Pois o racismo não é um fenômeno biológico e sim um comportamento produzido por uma sociedade imbecil, né? Vamos dizer assim, sendo gentil, né, gente? Vamos dizer com as palavras doces. Quem faz esse tipo de coisa, gente, quem comete racismo, não tem outro nome para se dar para isso, né? Um imbecil, né? Meu Deus, isso, no pleno século XXI, a gente ter que debater sobre isso ainda, ter que falar sobre isso, é sinal que a sociedade não deu certo, né? Que a nossa sociedade não funciona. Porque já era uma coisa para a gente nem precisar debater mais. De tão ultrapassado que tá, né? Então, a pessoa que comete racismo, que chama o outro de apelidos pejorativos, não tem. A gente vê, né, vocês, os meninos, principalmente, que gostam de futebol, a gente vê uma vez ou outra aí um jogador processando porque foi chamado de macaco no campo de futebol durante o jogo. Isso é um absurdo, né, gente? Isso não existe. Isso é ridículo, a pessoa ser discriminada por conta da sua cor, por causa da cor da sua pele. Um absurdo. Aí, agora, a número dois, gente, é uma pergunta pessoal, né? Vocês já presenciaram situações de preconceito racial na escola em que estudam? Se sim, vocês vão colocar aí pra mim, tá bom? Certo? Basta responder, tá bom? Essa aí é pessoal, não tem como responder por vocês. Eu digo que já presenciei durante a minha vida várias vezes isso acontecer, mas... Tanto na escola quanto fora dela, no mundo em si, né, gente? Existe. Mas, infelizmente, a gente pode fazer. A gente tem que tentar conscientizar, né? E nós, enquanto papel de escola, ensinar o que é o respeito, o que é a diversidade cultural, o que é a diversidade racial e respeito aos direitos, né? de todos, certo? Agora, vamos lá para a parte de compartilhar, certo? Em junho, junho de 2009, né, foi publicado no decreto 6.872, que aprovou o Plano Nacional de Igualdade Racial. Esse plano propõe ações, métodos e prioridades à implementação de políticas públicas para a redução das desigualdades entre os grupos étnicos, como povos indígenas, etnia cigana, quilombolas, entre outros. Em grupo, pesquise esse decreto e produza um vídeo simulando um telejornal para explicar de maneira simples o que propõe o Plano Nacional da Igualdade Racial, tá? Gente, essa atividade, eu não exigi que vocês fizessem, tá? Até porque vocês estão com recursos limitados, né? Isso bom seria se a gente fizesse um teatrozinho em sala de aula, né? Para poder demonstrar, tá? Como vocês estão em casa sozinhos, né? E o grupo de... Não tem colegas, né? Grupo de estudos aí. Vocês estão em casa sozinhos e dificilmente um, alguém terá um irmão na mesma série, com o mesmo nível de idade, então... Fica mais complicado fazer, tá? Então, essa atividade vai ficar para a próxima, tá bom? Certinho? Vamos lá. Compreender um texto, né? Aí nós temos, no livro de vocês, na página 66, onde a gente falou, né? Do rosto que vem da pré-história, onde foi encontrado. Onde eles conseguem fazer a remontagem de um rosto pré-histórico, a partir da estrutura óssea, né? Desse esqueleto. Certinho? Aí fala sobre como trabalha um paleontologista, né? Aí nós vamos para as atividades. As atividades estão lá na página 67, tá? São sete atividades, onde nós vamos resolver para finalizar isso aí, tá bom? O trabalho de reconstituição dos rostos a partir de crânios fósseis é feito apenas por um cientista? Hein, gente? É feito apenas por um cientista? Igual lá atrás, né? Quando a gente estudou a questão da... De Darwin, né? O trabalho dele foi feito apenas por ele? Não, teve a contribuição de outros cientistas, né? Então, gente, ó Não há um trabalho que é feito sozinho, né? Há todo o trabalho de uma equipe que reúne diversos profissionais Como paleoantropólogos, né? Palavrinha difícil, hein? Paleoantropólogos, antropólogos, forenses, anatomistas, arqueólogos e artistas de várias áreas, né? Para poder conseguir reproduzir um rosto desse aí Perfeito, né? Dois De acordo com o texto, quando os cientistas notaram que havia relação entre os ossos do crânio e a forma do rosto Quem foi o responsável por essa observação? Bom, gente, foi o anatomista alemão Hermann Welker, né? Por volta de 1880 Número 3 Que tipo de informação a análise de ossos e restos dos ancestrais humanos podem revelar? Gente, pode revelar o grupo humano, a idade do momento da morte, o sexo, as moléstias, né? Ou seja, as doenças que o indivíduo sofria, certo? A presença de malformações, a dieta que esse indivíduo tinha O clima que ele vivia, as condições de vida também, certo? Interpretar Explique como os dados levantados ao longo de vários anos A respeito dos pontos craniométricos Contribuem atualmente para a precisão das reconstituições Bom, gente, os dados a respeito desses pontos dos crânios, né? Permitem saber a espessura do tecido mole, ou seja, pele e músculo, né? Que recobrem cada ponto do crânio e assim modelar o rosto de volta, né? Como as informações a respeito da fauna e da flora Que compartilhavam o ambiente com o ancestral humano Podem fornecer informações a respeito de sua aparência? Bom, gente, a partir de informações sobre a fauna e a flora É possível deduzir o clima no qual o ancestral vivia, né? E assim inferir características como a cor da pele, do cabelo, entre outras, né? Se era um clima muito quente Provavelmente a pele dele era mais morena Mais queimada do sol, né? Se era um clima muito frio Provavelmente a pele mais avermelhada Mais queimada pelo frio, né? Certo? Então vamos lá Número 6 De acordo com o texto Por meio dos aspectos do ambiente, por exemplo Temperatura, disponibilidade de água, comida É possível deduzir uma série de características dos seres humanos ancestrais No base nessa informação Discutam qual é o papel do ambiente na evolução da espécie humana Qual é o papel do ambiente, gente? Na evolução da espécie humana, né? Bom, o ambiente seleciona determinadas características presentes na população humana Que a tornava apta a viver naquele local, naquelas condições Com o passar das gerações Essas características relevantes para a sobrevivência Se tornaram dominantes naquela população Certinho? 7 Pra gente fechar aí, né? Vamos lá Durante muitos anos de estudo Cientistas acumulavam informações sobre a vida dos ancestrais humanos Assim como de outras espécies que já não existem Uma das fotos do texto mostra uma pessoa Que viveu há cerca de 5,5 mil anos Existem outros exemplos bem estudados como esse Incluindo no Brasil, né? Como é o caso de Luzia, tá, gente? Então, né? Felizmente, né? Quando o museu, ano passado, pegou fogo, né? No Rio de Janeiro O crânio, né? De Luzia estava lá Foi uma das grandes perdas, né? Em grupos Escolha um desses casos E pesquise como era a vida dessas pessoas Como era o clima da região em que viviam O que comiam Quais animais e plantas conviviam com elas Como se relacionavam entre si e com o ambiente Depois de levantarem os dados Usem a criatividade Montam a encenação e apresentem aos colegas Não precisem montar a encenação, tá? Até porque a gente não estamos juntos no momento Para poder fazer isso Mas vocês vão fazer, sim, a pesquisa E me entregar em forma de texto, tá? Então, vocês vão fazer individualmente, né? E A encenação, infelizmente, não vai ter como a gente fazer no momento, tá bom? Então, pesquisem, gente Pesquise sobre uma vida de um ancestral Pode pesquisar sobre a Luzia mesmo, tá? O crânio dela estava exposto no museu no Rio de Janeiro Que pegou fogo, né? O ano passado Certo? Então, é isso Essa foi a nossa correção, tá? Da última videoaula Espero que façam direitinho Corrijam tudo comigo, tá? E depois eu vou mandar as imagens, tá? Para vocês anotarem bonitinho Tá bom? Então, beijos E até a próxima aula Se Deus quiser Certinho, crianças? Se cuidem Fiquem em casa Se Deus quiser Logo, logo Estaremos de volta Beijos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.